Fala galera, tudo beleza? DJ Marcelo Original começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Galera, hoje é sábado, hoje é sábado, estamos em Belém do Pará, hoje é sábado, véspera do Sírio. Para quem não sabe, no segundo domingo de outubro acontece o grande Sírio em Belém do Pará, onde reúne mais de 2 bilhões de pessoas. E hoje sábado, véspera do Sírio, estamos indo aqui na Ferreboot Vitória participar do Sírio Fluvial, também conhecido como Sírio das Águas aqui em Belém do Pará. E para você que gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, tá bom? É muito importante que você deixe o seu like aí, deixe o seu like aqui nesse vídeo, para a gente continuar trazendo mais conteúdo desse tipo aqui no nosso canal, tá bom? Então você vai acompanhar a partir de agora o Sírio Fluvial, conhecido também como Sírio das Águas aqui em Belém do Pará. Acabamos de sair lá do porto, né, onde a balsa estava ancorada, lá no porto Souza Sobrinho, né, em Belém do Pará, que fica ali na Avenida Bernardo Sayão. Acabamos de sair de lá, já estamos indo aí com destino a Iquaracy, de onde vai sair aí a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Galera, é uma coisa muito bacana, né, não é o primeiro ano que eu participo dessa Romaria, né, do Sírio Fluvial, também conhecido como Sírio das Águas. É muito bacana, muito emocionante, muitas embarcações, né, participo, embarcações aí de todos os lugares, né, enfim, muitas pessoas compram, né, passagem aí para participar da Romaria Fluvial, né, então é muita gente que participa e você vai acompanhar tudo no vídeo, tá bom? Estamos passando aqui, ó, nesse momento, aqui pela Frides Belém, olha só, que paisagem bonita, hein, você vê os prédios aí no fundo, essa aqui é a Bahia de Guajará, Bahia de Guajará, hein. Estamos indo aqui com destino a orla, né, de Iquaracy para acompanhar então aí o navio da Marinha do Brasil, né, que vem trazendo a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, você vai acompanhar tudo aqui nesse vídeo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da história aí, né, do Sírio Fluvial, para você ficar sabendo um pouquinho da história do Sírio Fluvial, tá bom? Olha, nesse momento já estamos aqui, né, já saiu, né, a imagem da Santos já saiu de Iquaracy. As embarcações vão todas aqui, ó, navegando, seguindo aí o navio da Marinha que vai levando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Galera, como vocês podem ver aí, muitas embarcações, né, muitas embarcações participam aí dessa Romaria Fluvial todos os anos, tá bom? Isso aqui é todos os anos, é esse movimento, as pessoas vêm, né, muitos promesseiros aí, muitos romeiros participam do Sírio Fluvial aqui em Belém do Pará. Como eu falei para vocês, a gente vai aqui a bordo da Ferreboot Vitória, né, Ferreboot Vitória que vai levando a galera aqui, muitas pessoas, aqui na embarcação, acompanhando aí o Sírio Fluvial. Sírio Fluvial, uma emocionante procissão de barcos pelas águas da Amazônia. O Sírio de Nazaré, sem dúvida, é o acontecimento mais importante para a cidade de Belém. É nessa época, por exemplo, que mais de 2 milhões de pessoas são vistas pela capital, concentradas em um único propósito. Vê de perto a Virgem Padroeira da Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré. Mas engana-se quem pensa que o Sírio é só para os católicos, viu? Gente de todas as religiões também participam, e alguns até gostam de presenciar o momento por diversos fatores. Entre eles, a alegria que emana pela cidade inteira, e as atrações que são programadas para acontecer durante os festejos. Um deles, super diferente, é o Sírio Fluvial. O Sírio Fluvial em Belém do Pará, a história. O Pará é conhecido por ter pessoas que moram às margens dos seus rios, e que trabalham diariamente neles para o seu próprio sustento. Nós chamamos essas pessoas de ribeirinhos, e é muito bonito ver a forma como eles se relacionam com a natureza. Sem contar no característico barco Popopo, que vai fazendo seu barulhinho típico pelos rios da Amazônia. E essas mesmas pessoas, em sua maioria, são muito devotas à Virgem de Nazaré. Tendo o Sírio como ponto alto do ano, para agradecer todas as graças alcançadas, também pedir bênçãos, e a renovação de fé e esperança, em dias melhores. Pensando neles, desde 1986, foi criado o Sírio Fluvial, que visa dar oportunidade aos ribeirinhos de terem o seu próprio Sírio de Nazaré. Tradicionalmente, a imagem peregrina da Santa é levada no navio Garnier Sampaio, e colocada bem no topo da embarcação, para que todos possam vê-lo ao passar pela Barria do Guajará. O percurso é feito na Rota Icuaraci-Belém, todos os anos, sempre no sábado, na véspera da grande procissão, realizada no segundo domingo do mês de outubro. Começa bem cedinho, por volta das 9 horas da manhã, no trapicho de Guaraci, e agrega mais ou menos 500 embarcações, que ao todo chegam a reunir até 50 mil pessoas, tanto em terra quanto no rio. O trajeto é feito em média em 5 horas, e tem como ponto final o Cais do Porto, ao lado da Estação das Docas, já no centro de Belém, de onde se transforma e vira em moto Romaria, e segue rumo à Basílica de Nazaré. O Sírio Fluvial também é conhecido como Sírio das Águas. É realmente muito bonito acompanhar o Sírio Fluvial em Belém do Pará. Caranhosamente chamado de Sírio das Águas, Belém fica ainda mais enfeitada, dessa vez até mesmo dentro do rio. São balões de todas as cores que fazem parte de um cenário todo especial, sem falar nos fogos, que são mais uma forma de demonstração de amor e devoção pelos fiéis. Vale dizer ainda que muitos ribeirinhos têm somente essa oportunidade para saudar a Virgem de Nazaré. Muitos se programam o ano inteiro para poderem participar com suas famílias desse momento, e é incrível o quanto eles se emocionam antes, durante e depois do trajeto. Apesar de muita emoção e barcos presentes, a Capitania dos Portos faz um trabalho redobrado para que a segurança de todos seja garantida. Além de cadastrar todas as embarcações que participam do Sírio Fluvial, existe uma equipe que passa por cada barco dando orientações importantes, principalmente quanto à distância necessária entre eles. Se você se animou a participar do Sírio das Águas no próximo ano, é muito importante avisar que para acompanhar esse trajeto é preciso uma antecedência de até um mês para conseguir garantir a sua presença no festejo. Como as embarcações têm limite de passageiros, e apesar de parecer não são muitas, você pode correr o risco de não achar um longazinho para o Sírio Fluvial, isso mesmo. Ah, outro detalhe bem legal, é que as embarcações que fazem o trajeto são super equipadas, preparadas para receber você da melhor maneira, viu? Como tudo acontece cedo, existe um café da manhã simplesmente maravilhoso à disposição dos jomeiros, então não se preocupe em ficar com aquela fominha de manhã. Geralmente as companhias de navegações oferecem camisas personalizadas, café da manhã, passeio com missa, sorteio de brindes e ainda Ministério de Música exaltando o Senhor. O valor para você participar do Sírio e das Águas custa em média de R$ 150 a R$ 200. Então está aí, para você que quer participar do Sírio Fluvial, no próximo ano fica a dica, tá bom? Vamos continuando aqui o nosso vídeo, né? Você acompanha no vídeo aí, muitas embarcações, né? De grande, pequeno portos acompanhando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que já vai bem lá na frente, né? No navio da marinha aí, as embarcações por aqui, olha, todas, né, decoradas, na verdade algumas decoradas aí, as pessoas, os passageiros aí, com camisas personalizadas, né? Olha como está aí na frente aí, ó, vai lá na frente lá, o navio da marinha lá na frente, que vai levando a imagem aí de Nossa Senhora de Nazaré. E as embarcações continuam seguindo aí, ó, a imagem da santa, né? Olha, você acompanha agora no vídeo aí, o Cidade de Santarém, ó, Cidade de Santarém. Aí o navio Oliveira Nobre aí, ó, navio Oliveira Nobre, lá da nossa cidade de Breves. Mais ali tem a balsa Santa Rosa, navio Bom Jesus também. Embarcações faz o trajeto aí, Breves, Belém também aí, Breves Macapá, tá bom? A gente vai aqui a bordo da Ferreboot Vitória. Olha aí, meu amigo, Bira Leão, rapaz, eu dei uma cenada pro Bira Leão, mas ele não olhou pra mim, sacana aí. Vai ver o vídeo aí, vai assistir o vídeo, alô, Bira! Todo ano ele vem no jet skin dele acompanhar aí a produção fluvial. Galera, eu vou mostrar pra vocês agora o movimento aqui na frente, né, aqui na frente da Ferreboot. Olha só, galera, animação aqui do pessoal aqui. Logo cedo tava rolando uma missa aqui, eu não quis filmar, né, porque a galera tava concentrada aqui no momento de fé. Eu não filmei a hora que o padre tava rezando a missa aqui, tá bom, gente? Mas eu tô mostrando aí pra vocês agora aqui, a galera é bastante animada aqui, olha. Bastante animada essa galera aqui na frente da Ferreboot Vitória. Uma tenda foi montada aqui, né, e a galera vai aqui... Só na manha curtindo esse momento top demais, né, do Círio fluvial. E você acompanha, olha, tudo que tá rolando aqui na parte da frente da Ferreboot Vitória, nessa tenda que foi montada aqui pra essa galera. E acompanha aí, galera, acompanha aí. Olha só, olha só, galera, olha aí, ó. Pessoal ao vivo aqui, ó. Galera ao vivo aqui, animando os romeiros. Aqui é a porta da Ferreboot Vitória. Olha, aproveitado e chamando um abraço pro amigo Checa Nobre, né, que é responsável aqui pela embarcação. É, Vitória e navegação Gustavo Nobre. E tá trazendo esse ano de Marcelo Original aqui na Ferreboot Vitória. Pra participar do Círio fluvial. E no próximo ano, com fé em Deus, né, vamos estar de volta aqui. Novamente participando aí do Círio fluvial. Aqui é a porta da Ferreboot Vitória. E a processão fluvial continua, gente, olha aí, ó. Muitas embarcações. De grande e pequeno porte. Acompanhando aí a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Como foi falado aí durante o vídeo, né, gente? Mais de 500 embarcações. Que reúne aí mais de 50 mil pessoas no Círio fluvial todo ano aqui em Belém do Pará. E daqui a pouquinho, terminando aqui o Círio fluvial, você vai continuar acompanhando ele. Daqui a pouquinho a gente vai pra um passeio na Ilha do Cumbu. Um local muito top, né, que tem aqui em Belém do Pará. E assim que terminar o Círio, a gente vai seguir lá pra Ilha do Cumbu. Vamos passar o dia por lá. Vai ser momento de lazer que você vai acompanhar daqui a pouquinho aqui no nosso vídeo, tá legal? Olha, não esquece. Deixa teu like aí. É muito importante que você deixe o like aí nesse vídeo, tá legal? Olha aí, galera. Muitas embarcações. Isso aqui é uma balsa do Exército. Aqui, ó, balsa do Exército. E mais aqui pro lado, muitas embarcações. Muitas ferributes, navios. Muitas pessoas participam aí do Círio fluvial. Esse aqui, isso é o Círio fluvial, né? Galera, a parada é o seguinte. Depois do Círio fluvial, ó, que vocês acompanharam aí. Tive aqui pra Ilha do Cumbu. Belém fica naquela direção. Cara, o local muito top de galera se reúne aqui, ó. Várias lanchas por aqui, várias embarcações. Mas o que me chamou a atenção foi essa embarcação aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha, cara. Que coisa top, hein, galera? Olha só. Muito bacana aqui, ó. Essa embarcação aqui é top, cara. Gostei demais. Olha, ali embaixo, na parte de baixo, a área é climatizada. Já lá em cima, já a área é aberta. Mas tem uma parte climatizada também. Muito bacana isso aqui, cara. Muito bacana. Olha aí. Galera por aqui, ó. Tomando uma cervejinha. Várias lanchas ali na frente. Aqui a nossa embarcação aí, ó. Essa aí é a nossa embarcação que a gente veio pra cá. A galera tá lá atrás tomando uma cervejinha, queimando uma carne. E eu tô por aqui na água. Muito bacana, muito bacana, galera. Muito legal esse ambiente aqui, muito top. Aqui tudo é praia, olha. Tudo é praia aqui. E a galera fica de molho na água aqui, ó. Meu irmão, pelo amor de Deus, achei coisa top, hein. Meu irmão, o que é aquilo ali, cara? Eu pensei que era um foguete. Meu Deus do céu. É uma lancha, é uma lancha. Corre demais. Passou igual um foguete. Vai lá na frente, olha lá. Várias embarcações por aqui, muitas lanchas. Mas eu gostei dessa aqui, ó. Que coisa top, hein, galera? Olha. Tô andando aqui, ó. No meio do rio. Estamos aqui no meio do rio. Pra cá, agora já vai ficando mais seco. Vou ver se eu chego mais ali na frente. Vou mostrar pra vocês ali. Muita gente por aqui tomando banho, né? Hoje é sábado. Depois do sírio fluvial. Aguardar amanhã domingo, né? Que é o grande dia aí, o sírio. E é isso aí, galera. Só agradecer a Deus pelas oportunidades, né? De ter momentos como esse, de lazer. A gente não vive só de trabalho também. A gente não é de fé. Mas quando a gente tem a oportunidade, a gente aproveita também. E claro, sempre que eu posso, eu mostro pra vocês também o que é que rola aí. Dos bastidores, né? Da nossas resenhas. Dos nossos momentos de lazer também. Estou sempre trazendo pra vocês aqui. Tá bom? E acompanha aí. Olha só aqui, ó. Essa parte que já tá mais seca, ó. Já tô mais fora d'água aqui, ó. Olha aí, ó. Eu não vou chegar muito ali perto porque tem pessoas que não gostam de aparecer, né? Eu não vou chegar muito perto. Daqui eu vou voltar. Eu vim aqui só pra mostrar pra vocês aí como tem pessoas por aqui, lanchas. E daqui a pouco vai chegar mais, hein? Olha aí, a distância que eu andei de lá até aqui. Olha, essa aqui é a nossa lancha aqui, ó. Esse aqui é o nosso churrasqueiro aí, ó. Tá no comando aí, cara. Gente boa demais, olha. Só te mostrar o top aí, ó. Aqui é a nossa lancha. A galera é por aqui, ó. Mostrar pra vocês pelo lado de fora aqui, ó. Olha aí, ó. Galera aí, ó. Tá todo mundo aparecendo no YouTube aí, ó. Olha, gente, ó. O cara que corta aí, ó. Esse aqui, ó. Ele tá mandando banho aí, ó. Olha aí, ó. É igual um peixe. É igual um peixe na água aí, ó. É igual um peixinho aí, ó. Só aproveitando aí. Mano aquele banho. Ei, ei, ei. Vai aparecer no canal. Vai, vai no canal. Ó, ó, ó. Top demais. Top demais, galera. Só agradecer a Deus por esses momentos maravilhosos que ele proporciona pra nós aí. Olha aí, ó. Ele tá rolando aqui o churrasco na nossa lancha aqui. O nosso iate aqui no meio da ilha do Cumbu, meu irmão. Top demais a parada. Eu vou mostrar pra vocês o que que tá rolando por aqui. Olha aqui, ó. Tá rolando a música aqui. Tá rolando aqui o nosso churrasquinho top aqui. Tá todo mundo pra regaixar aqui o nosso churrasqueiro aqui, ó. Rolando churrasco. Esse cara é top. É o nosso assador. Comanda aqui, ó. Olha aí. Olha. Olha só no camarão aqui, ó. Mas rapaz, só coisa top. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Camarãozinho da hora. Camarão da hora. Camarão da hora. Olha aqui, meu compadre, Uauau. Meu frito. Olha, Leandro, tamo junto, meu compadre. Ele não quer se bregar hoje. Ele tá só na manha. Rodeirando, falando se bregar. Aqui no praia do Cumbu, né? É isso? Cumbu, é. Praia do Cumbu, né? Praia do Cumbu. Vamos por aqui, ó. Pode baixar essa cerveja, ó. Primeira dama tá aqui quase porra, já. Olha só, como tá o negócio aqui, ó. Mano, é muita comida, é muita comida. Tá tão bom de barriga cheia por aqui, ó. É. A galera tá aí dando grau aí pra ver se funciona o negócio do motor aí. Pra ver se... Toca aí no apoio, meu amigo. Toca uma música pra nós aí, né? Boa, maçã, no vôo. Vai te soltar? Olha. Olha. Opa, deu um problema no nosso motor aqui de energia. A galera tá aqui burucando pra ver se ajeita a parada, né, meu compadre? O que foi que aconteceu, compadre, aí? O que foi que aconteceu aí no motor aí? O grupo gerador que deu um pequeno problema, mas a galera já tá agilizando aí essa situação pra ligar o Sanzão. Onde foi esse problema, tu sabe onde foi esse problema aí no motor aí? O problema foi quando paramos aqui. Parou aí? É, parou. Aí já estamos solucionando. E o negócio vai já funcionar. Beleza. E, graças a Deus, é alegria. Falou a voz da experiência aí. Daqui a pouco então já volta, né, meu compadre? Tudo certo? Valeu. Primeira vez, compadre? Estou aqui? Aqui na ilha, assim, em Sírio, são 26 anos consecutivos, né? 26 anos de Sírio, né, cara? 26 anos, é, consecutivos. Graças a Deus, né? Tudo começou em 97. 97. Aí, só se mais... Ah, Sírio, vamos 26 anos já. 26 anos se foi, né? Mais um ano, né? Graças a Deus. É, graças a Deus. E amanhã, cedo amanhã, a gente tá lá pra acompanhá-la novamente. Hoje foi só o Sírio Fluvia hoje, né? Foi só uns quenta pra amanhã. Tem trasladação daqui a pouco, né? E o Sírio amanhã, se Deus quiser, mais um aí pra conta aí. Obrigado, Deus. Beleza, beleza. Esse é meu compadre Wagner. Gente, eu gostei daquela embarcação ali, ó. Muito top essa embarcação aí. Olha só, galera. Várias lanchas aqui, ó. O pessoal tomando banho. E a nossa galera tá por aqui, ó. Essa aqui é a nossa galera. Batendo papo. Por aqui. O nosso chão-rasqueiro tá ali, ó. O equipamento tá aqui, ó. Esperando voltar a energia aí pra gente fazer uma onda pra galera aqui, ó. E a galera tá aqui, ó. Brigando aqui pra ver se consegue ajeitar o nosso gerador aí. Nada ainda? Até agora nada? Vai, já. Tem previsão aí, hein? Que hora já passou nada esse negócio aí? É, galera. É, galera. É isso aí. Continua acompanhando aí. Eu vou ver que eu posso mostrar mais pra vocês aí. Tá bom? Não esquece. Deixa o like aí no nosso vídeo. Você gosta desse tipo de conteúdo. Deixa o like pra fortalecer o nosso canal aí, tá bom? Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Ele dormia o gajo de toda, meu companheiro O gajo de toda Joga pra cima, assim, então, mãe Mais um novo nosso zílio E bem-vindo para Wagner com a sordão 26 anos, hein Consecutivos Em dezembro, Gurupá, tamo junto Para o Brasil, assim, 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 assim Foi bom E assim, 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 assim... E assim, assim... E assim, assim... E assim, assim... E assim, assim...